Oi amor! Hein? Hein? Fala! Bom dia pessoal! Que é isso? Bom dia pessoal! Bom dia pessoal! Quem acordou com as galinhas? Bom dia pessoal! Fala amor! Bom dia pessoal! Te amo vida! Bochecha! Boa noite! Meu amor! Que linda! Seu pai ficou ciúme de você! Vida ontem! E hoje te amo! Bacala! Kau! I love you! Bye! Bye! Tchau! 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 Tchau!